Eu não gosto desse conceito de Ai, fulano é meu Não, ele não é teu Ele não nasceu da tua barriga, ele é da mãe dele No máximo, porque nasceu da barriga dela E se ele se incursetar, ele também nada dela Entendeu? Ele tem a vida própria dele Ninguém é dono de ninguém Tudo bem, você tem uma relação, você tem um comprometimento Com aquela pessoa Logo, você não vai trair ela Porém, você não é dono Você não é dono Nossa senhora Muito bonita, obrigada E o cachorro Lameada, a minha cachorra, a Lady Ninguém é dono de... eu não Ah, tá bom Andressa, onde você quer estar com 30 anos? Eu quero estar com 30 anos Rica No meu closet Chorando porque eu não consegui Comprar a bolsa da prada Porque esgotou muito rápido E chorando na frente das minhas bolsas De chanel É isso que eu quero Você é de onde? Sou da Regina, tio Sou da Regina, tio Penso igual a você Também ninguém tem dono Ninguém tem dono Claro que você tem um comprometimento Você tem um impacto com aquela pessoa Desde no banho de brinquedo De não trair ela De ser fiel a ela A partir do momento que você trair Você é um filho da... Qual foi a maior realização da sua vida? Putz A minha maior realização não foi em dinheiro Apesar de eu já ter comprado muita coisa Porque algumas coisas vocês iam ficar até assim Ah, que besteira É um negócio tão barato Pra mim foi uma realização Porém A maior realização Foram duas A primeira Eu sem querer Acabei com ela Eu vou re-realizar de novo E a segunda É mais questão psicológica E aí eu não posso contar pra vocês Você é comediante, linda? Não Porque é uma questão muito íntima Da minha vida psicológica Então eu não quero me tipor isso não Você vai usar essa voz Quando tiver rica? Claro Eu vou ser uma rica Buzada Eu vou chegar no lugar assim Cadê meu shampoo? Eu nem gosto de shampoo Você já tem dono de você É, eu sou dona de mim Já teve surpresa boa e ruim? Já Traição faz parte da vida É normal Sim, eu já fui chifruda Mas se você trair a pessoa Você é um babaca Entendeu? Ah, eu traí porque... Não importa Entendeu? Não importa Só teve um caso de traição Que eu fiquei sabendo uma vez Que eu falei Ah, isso aí é compreensível Mas se foi um caso assim De polícia É muito extremo Aí eu fiquei assim Ok Do resto é melhor Não tá aí Termina Você é uma rainha Bebelinda Demais Obrigada, meu amor